Sente o grave do Mega Batidão Oficial Olha só, olha só, olha só, preste atenção Tá na pica dos cretos 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 Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Deixa o pin, deixa o pin, deixa o pin, deixa o pin Bota, 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 bota pra barba no UB Bota, 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 bota pra barba no UB Deixa o pin, deixa o pin, deixa o pin, deixa o pin Bota, 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 b Escuta aí, escuta aí Olha só, olha só, olha só Preste atenção, preste atenção Que tá na pica dos cretos Que tá na pica dos cretos Que tá na pica dos cretos Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Deixa o pin, deixa o pin, deixa o pin, deixa o pin Bota, 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 bota Bota, 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 b É a metade dos baile, só no Delon Escuta aí, escuta aí Eu sei que é esse amor